Principalmente pro Gilson, mas pra nós todos, que é o Zé O dia em que eu saí de casa, minha mãe disse Aí é pro Gil chorar, ó Chora não, Gilson, véi! Fudido! Dá pra cara, pra não chorar Mas eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, o meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira a passar e nem quer voar Eu nem queria continuar ali, mas o destino quis me contar Vai chorar! E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada perna que eu queria Sempre a noite do meu pai da pequena cidade Ela me disse assim, meu filho, que é o meu pai da pequena cidade E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu, o meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira a passar e nem quer voar Oi, Gilson! E aí